E aí, pessoal, terminei toda a volta de fazer as argolinhas. Aqui, ó, vai ter que ter o mesmo tanto de argolinha que tem aqui, tá? Ó, aqui deu 12 argolinhas, aqui tem que ter 12 também. Aqui nessa lateral, deixa eu ver quantos que tem, pra você já ter, saber certinho, peraí. E aqui tem 14, tá? Aqui tem 14, desse lado 14. Aqui tem 12 e lá 12, então tem que ser tudo certinho, tá? Daí, gente, vem aqui, ó, terminei. Aí, cheguei aqui, fiz os três pontos baixos, ó. Aí, a gente sobe cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Volta aqui, ó, onde a gente fez o mesmo ponto baixo, faz outro ponto baixo. Vem aqui onde a gente começou, ó, faz um ponto baixíssimo. Vem aqui no meio, faz outro ponto baixíssimo, ó. Tá meio durinho aqui, aí, fez aqui, ó, tá vendo? No ponto do meio. Fiz um ponto baixíssimo. Aí, eu venho aqui dentro dessa argolinha, ó. Aí, eu venho aqui dentro, ó, dessa argolinha e faço um ponto baixíssimo, ó. Assim, vou subir três correntinhas, porque eu vou subir três, tá? É que equivale a um ponto alto. Aí, eu vou fazer aqui mais seis pontos altos, que a gente vai ficar com um total de sete pontos altos aqui dentro, tá bom? Aí, eu fiquei com um total de sete pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, é mais um só. Sete. Total de sete pontos altos, tá? Ó, três, seis, sete. E aí, a gente vem aqui nesse ponto baixo aqui do meio e a gente faz um ponto baixo aqui. Tá vendo? Vai ficar um ponto baixo aqui, outro ponto baixo aqui. Vem nesse do meio e faz um ponto baixo. Aí, eu venho aqui dentro dessa argolinha novamente e vou fazer meus sete pontos altos. Assim, ó. E assim, a gente vai fazer até chegar no canto, tá? Sete pontos altos e um ponto baixo aqui onde a gente fez os pontos baixos, ó. Tem três, cinco, seis e sete. Vou ficar com um total de sete pontos altos, ó. Aí, vem no ponto baixo do meio e faço um ponto baixo. Vai ficando assim, ó. E assim, a gente vai fazer até chegar aqui no canto, tá? Quando chegar aqui no cantinho aqui, ó, eu volto com vocês, tá bom? Ó, sete pontos altos, vem nesses três pontinhos, no meio e faz um ponto baixo. Aí, vem aqui, faz sete pontos altos, no pontinho do meio, um ponto baixo, tá bom? Vou fazer aqui e daí eu volto com vocês. Aí, terminei aqui, ó, os sete pontos altos. Daí, a gente vem aqui no canto aqui, ó. Fiz o ponto baixo aqui nos pontos baixos que a gente fez aqui, nos três, no ponto do meio, né? Igual a gente fez nos outros, ó. Daí, agora a gente vem aqui. Aí, aqui nessa argolinha do canto, a gente vai fazer nove pontos altos, tá? Ó. Um total de nove pontos altos. Dois. Três. Então, vou fazer nove aqui e aí eu volto com vocês, tá? Aí, feito os nove pontos altos no canto. Só no canto a gente faz nove pontos altos. Daí, eu venho aqui no ponto baixo do meio e faço um ponto baixo. Daí, continuo fazendo aqui os sete pontos altos. Igual a gente tava fazendo aí, tá bom? E assim, a gente vai continuar até chegar lá no outro canto. Aí, vamos fazer nove pontos altos, igual a gente fez aqui, tá? A gente vai fazer nove pontos altos nos cantos e nas laterais e em todas as outras partes é sete pontos altos. Aí, chega aqui um ponto baixo, sete pontos altos, ponto baixo no canto, nove pontos altos. Eu vou fazer em todo o tapete, daí eu volto com vocês, tá bom? Aí, terminei aqui os nove pontos altos do canto, ó. E agora, a gente vem aqui na terceira correntinha, na terceiro ponto baixo aqui que a gente fez e faz um ponto baixo, ó. Ponto baixo. Aí, vem aqui, ó, na terceira correntinha e faz um ponto baixíssimo aqui, ó. Pra ficar assim o nosso acabamento aqui. Aí, a gente vai andar aqui, ó, com ponto baixíssimo aqui, ó. Nesse primeiro, aí no segundo também, ponto baixíssimo. Tem sete aqui, um, dois, três, quatro. Sete, né? Com esse primeiro aqui. Então, eu andei aqui com ponto baixíssimo. Daí, eu venho aqui, ó, faço uma correntinha, volto aqui no mesmo lugar, faço um ponto baixo, ó. Aí, venho aqui no próximo, faço outro ponto baixo. E aqui nesse próximo, outro ponto baixo. A gente vai ficar com um total de três pontos baixos. Deixando dois pontos altos desse lado e dois desse, sem fazer. Vou contar quatro correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro. Vou pular aqui esses dois pontos altos. Pulo esse ponto baixo aqui do meio. Aí, pulo esses dois pontos altos, venho aqui nesse terceiro e faço um ponto baixo. Venho no próximo, outro ponto baixo. Nesse próximo, outro ponto baixo. Assim. Aí, ficou dois pontos altos desse lado e dois desse. Trabalhei uns três aqui do meio. Vou fazer novamente uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular aqui, ó, os dois pontos altos, o ponto baixo do meio, esses dois primeiros. E vou vir aqui no terceiro. Vou fazer um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo. Deixa eu ver aqui. Opa. Fui, né? Pulo os dois primeiros, venho aqui nesse terceiro, faço um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo. Ficando dois pra cá, dois pra lá. E assim a gente vai fazer até chegar lá no canto, tá? Quando chegar aqui no canto, eu volto com vocês. Fazendo três pontos baixos, ó, aqui em cima. Quatro correntinhas. Pulo os dois primeiros pontos altos. Venho no terceiro, e no quarto, e no quinto. E faz um ponto baixo. E sobra dois pontos desse lado e dois do outro, tá? E assim a gente vai fazer até no final. Eu volto com vocês. Aí, eu terminei aqui, ó. Fiz três pontos baixos. Quatro correntinhas. Vou vir aqui no canto, nos nove pontos altos. Vou pular o primeiro, o segundo, o terceiro, eu faço um ponto baixo, ó. No quarto, eu faço outro ponto baixo. E no quinto, outro ponto baixo. Ficando assim com três pontos baixos. Aí, ó, eu fiz os três pontos baixos. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Volto no mesmo lugar, mesmo espacinho, ó. Faço outro ponto baixo. Aqui. Aí, eu faço mais outro ponto baixo aqui. E outro ponto baixo aqui. Aí, ficou sobrando dois pontos baixos aqui, ó. Igual aqui. Dois desse lado e dois desse. Fiz três pontos baixos, seis correntinhas. E sobraram, ó, três pontos, ou dois pontos altos sem fazer. Aí, o canto eu fiz aqui com seis pontos, seis correntinhas. Aí, vim aqui, né, fiz o ponto baixo aqui no mesmo lugar. Outro ponto baixo, ficando três pontos baixos. Aí, agora, aqui, ó, nesse lado menor do tapete aqui. A gente trabalhou esse lado maior, né, ó, aqui. Tá vendo? Aí, essa lateral aqui, ó. A gente vai fazer só três correntinhas. Aqui, a gente fez quatro, né? Aqui, eu vou fazer só três, tá? Ó. A gente vai fazer três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Aí, vai pular os dois pontos altos aqui, né, igual a gente fez. Pula o ponto baixo do meio, os dois primeiros pontos altos. Vem aqui, ó. No terceiro aqui, e faço um ponto baixo. No quarto, outro ponto baixo. Deixa eu arrumar aqui. Aqui, se eles verem bem. E aqui, no quinto, outro ponto baixo. Faço mais três correntinhas. Pulo os dois pontos altos aqui, que a gente não trabalhou. Ponto baixo do meio. Os dois primeiros pontos altos da base. Venho no terceiro. E faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo, outro ponto baixo. E aqui, outro ponto baixo. Ó. Assim. Faço três correntinhas. O ponto tá... A linha tá desfiando, por isso que tá... Deixa eu arrumar aqui. Três pontos baixos, né, ó. Três correntinhas. Pulo os dois pontos altos, ponto baixo do meio. Esses dois primeiros pontos altos da base. Venho aqui, ó. Deixa eu encostar. Venho aqui e faço um ponto baixo. Venho no próximo outro ponto baixo. E no próximo outro ponto baixo. E assim, a gente vai trabalhar em toda a volta, tá? Aqui no canto, as seis correntinhas, tá? Aqui na parte maior do tapete, ó. Nessa parte maior, é quatro correntinhas aqui. Três pontos baixos. Aqui do lado, vai ser três correntinhas, tá? Desse lado e desse, vai ser três correntinhas, tá bom? Eu vou fazer em volta toda, daí eu volto com vocês. Aí, terminei aqui, ó. Fiz o canto, as correntinhas, os pontos baixos, desculpa, ó. Aí, fiz primeiro, segundo, aí fiz aqui, o terceiro, subi seis correntinhas, voltei no mesmo lugar, fiz o ponto baixo, fiz mais dois aqui, ó. E agora, gente, eu vou fazer quatro correntinhas aqui, porque essa parte maior aqui, a gente faz quatro correntinhas, né? Só aqui nessa parte menor que eu fiz três, tá? Aí, a gente vem aqui, ó. Quando a gente começou aqui, nesses três pontos baixos, e faz um ponto baixíssimo aqui, ó. Assim. Vem no ponto do meio, faz outro ponto baixíssimo. Aí, agora, a gente faz uma correntinha aqui. E vem aqui e faz um ponto baixo, no mesmo espacinho. Aqui. Daí, eu venho aqui dentro, ó, eu vou fazer três pontos altos dentro dessa argolinha, ó. Três pontos altos. Subo três correntinhas, ó. Volto no mesmo espacinho aqui e faço um ponto baixíssimo, ó. Assim. Fazendo um picôzinho. Opa, tá embaçado. Fazendo aí um picôzinho, tá vendo, ó. Volto aqui no mesmo espaço e faço mais três pontos altos, ó. Um. Dois. E três. Aí, vem aqui, ó. Pulo o primeiro ponto baixo, o segundo ponto baixo da base, eu faço um ponto baixo. Aí, vem aqui dentro e faço novamente, ó. Dessa, onde a gente trabalhou as correntinhas aqui, eu faço três pontos altos, ó. Faço, subo três correntinhas, ó. Aqui. Volto aqui e pego essas duas argolinhas, ó. E faço um ponto baixíssimo. Volto aqui no mesmo espacinho e faço três pontos altos. Aí vai ficando assim, ó. Tá vendo? Que bonitinho. Aí, eu venho aqui no ponto baixo do meio e faço um ponto baixo. E vou repetir até chegar lá no canto. Quando chegar no canto, eu volto com vocês, tá bom? Daí, fiz aqui tudo, ó. Tá vendo? Olha só que lindo que tá ficando. Daí, a gente vem aqui, ó. Aqui no canto, a gente vai fazer cinco pontos altos. Vim aqui, ó. Fiz meus... Os meus três pontos altos. Picou assim, três pontos altos. Meu ponto baixo aqui, nos três pontos baixos da base. Aí, eu venho aqui, ó. E faço cinco pontos altos aqui dentro. Deixa eu fazer mais uma... Deixa eu ver aqui. Ó, um... Dois... Aí, feito meus cinco pontos altos, eu subo três correntinhas, ó. Volto no comecinho, faço um ponto baixíssimo aqui, ó. Assim. Volto aqui dentro do mesmo espacinho e vou fazer mais cinco pontos altos. Daí, feito meus cinco pontos altos, eu venho aqui, ó. Nos três pontos baixos, no ponto do meio, faço um ponto baixo. E assim, a gente vai repetir novamente. Vem aqui, ó. Faço... É... Três pontos altos. Ó. Mesma coisa que a gente fez ali na outra lateral. Aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Sobe três correntinhas. Volto aqui no comecinho. Faz um ponto baixíssimo aqui. Vem aqui dentro do mesmo espacinho. E faz mais três pontos altos. Feito assim, ó. A gente vem aqui nos pontos baixos, pulo o primeiro hino do meio e faço um ponto baixo aí. Aí, continuo fazendo a mesma coisa. Três pontos altos aqui, nessa próxima argolinha. Três correntinhas, faço um picozinho e três pontos altos. Só no canto que a gente vai trabalhar cinco pontos altos. O picozinho de três correntinhas e volta aqui e faz mais cinco pontos altos. Então, esse é um total de dez pontos altos e o picozinho, tá? Nos cantos, a gente vai fazer assim. E nas laterais, a mesma coisa. Três pontos altos, o picozinho de três correntinhas e três pontos altos. Nessa lateral e nessa outra também. Todas, vai ser assim, tá? E no canto é igual esse aqui. Vou fazer em toda a volta, daí eu volto com vocês pra gente finalizar, tá bom? Aí, fiz em toda a volta. Daí, chega aqui, ó. Fiz os cinco pontos altos, o picozinho, né? Das três correntinhas. Daí, vim aqui e fiz mais cinco pontos altos. Vim aqui na terceira corrente, ponto baixo, desculpa. Fiz um ponto baixo. Daí, agora, ó, eu vou vir aqui e vou fazer, ó, os cinco, ou cinco, não, desculpa. Os três pontos altos aqui nessa argola. Subo três correntinhas, volto aqui. Faço um ponto baixíssimo aqui, ó. Assim. Volto aqui dentro e faço meus três pontos altos novamente. Pra gente fechar aqui essa carreira, né? E dar, ó, fazer um acabamento pra falar as medidas que ele ficou. Daí, eu venho aqui, ó, onde a gente fez aquela... Uma correntinha e o ponto baixo no mesmo lugar, no começo. Aí, eu venho e faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou cortar aqui. E daí, eu volto pra mostrar pra vocês. Aí, eu passei o barbante aqui, ó, por trás. Fui introduzindo aqui por trás, ó. Daí, eu gosto sempre de abrir no meio. Como é de oito, é número oito esse barbante. Aí, fica quatro, é... Quatro fiozinhos pra um lado e quatro pro outro. Aí, a gente vem aqui, ó. Pode ser com a agulha de tapeceiro também, tá? Tá. Pega um lado, ó, aqui. Dá um nó pra ficar seguro. Pra vocês, quando lavar, você vai ter certeza que não vai estar escapando aí, né? Ó. Daí, você introduz a agulha aqui, esconde a sua ponta. Vai escondendo novamente essa ponta aqui pra trás, ó. Assim. Isso. E só vai escondendo. Tá bom? Eu vou aqui, é... Acabar de esconder aqui. Daí, eu vou cortar e volto com vocês. Aí, pessoal, cortei lá e voltei. Olha só, que lindo que ele ficou. Não dá pra mostrar ele todo. Eu vou meio que... Vou fazendo assim. Olha só que lindo. Que ficou. Ficou muito, muito lindo. Olha só. Lindo, lindo, lindo. Olha. Ficou um tamanho ótimo pra gente colocar aí na entrada da casa, né? Pra colocar no pé da cama. Olha que lindo. Olha só que lindo que ficou esse bico aqui. Ficou todo um charme nele. Eu vou falar as medidas dele, tá? Pera aí. Ele ficou medindo 70 daqui aqui, ó. De comprimento, né? De largura. E 45... Pera aí. E 55 de comprimento, assim. Não, de largura. Não, comprimento. Ui, tô confundindo tudo. Desculpa. Eita, gente. Então, ele ficou com um tamanho ótimo, tá? Ficou com 50 daqui, ó. Aqui. E 70 daqui. Aqui. Tá? 70, bem. Largura e 55 de comprimento. Isso aí, né? Mas ficou muito lindo. Ficou muito lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha só. Que gracinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele pra vocês, assim, ó. Aqui. Olha que lindo. Ficou muito lindo. Ficou muito lindo, olha só. Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se gostarem, deixa aí seu joinha, seu like. Se você não é inscrito no meu canal, eu convido você a estar se inscrevendo, ativando o sininho, pra toda vez que eu postar um vídeo novo aí, você receba as notificações, tá bom? E, então, é isso. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Olha que lindo. Se consigo mostrar ele daqui. Tem umas coisas que eu tava cortando aqui. Olha só que lindo. Lindão, né? Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um beijão. Fiquem todos com Deus e tchau.